Bom gente, vamos ao início mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Coisas da Vida onde eu vou trazer mais uma reflexão para vocês hoje tendo como embasamento um acidente que a minha mãe sofreu há uns anos atrás eu estava mais ou menos com uns 16 a 17 anos e posso dizer que esse é um dia que nunca sairá da minha mente que nunca será esquecido eu já fiz até uma postagem sobre isso no meu Facebook mas eu gostaria de retomar por um outro viés para que a gente possa conversar e realmente refletir acerca de algumas considerações que eu queria fazer tendo aí como pilar esse momento da minha vida então o que é que acontece? A porta aqui dos fundos da minha casa era tipo aquelas portas antigas, né? que tinha um basculante e aí a porta cedeu então para fecharmos tínhamos que abrir o basculante e com o mesmo aberto a gente suspendia a porta para que enfim pudesse fechar o ferrulho e aí um certo dia meu pai saiu meu irmão saiu, todo mundo saiu e fiquei em casa sozinha com a minha mãe então como era a noite minha mãe foi fechar a porta e ao suspender a porta o vidro do basculante quebrou porque já estava bastante sucateado de tanto que a gente fazia isso e aí a mão dela entrou com tudo e ela cortou o punho direito corte profundo, né? que fazia o sangue espirrar munido de uma pressão muito grande e eu tirei forças nesse momento de onde eu não tinha para ficar calma socorrê-la e eu precisava fazer isso rápido porque do contrário ela morreria pelo fato de estar perdendo muito sangue então eu corri amarrei um pano pressionando o pulso dela e saí pela rua com ela até que um vizinho viu e pegou o carro e nos levou para uma emergência aqui em Camaragilho que inclusive essa emergência já nem existe já não existe mais e aí chegando lá quando viram toda a situação foram meio que indiferentes porque acharam que a minha mãe tinha se cortado de propósito como tentativa de suicídio e aí pontearam lá de todo jeito para que ela fosse transferida para um hospital maior visto que ali não tinha os aparatos necessários para o caso dela porque dois vasos sanguíneos bem importantes tinham se rompido e precisava ser feito uma cirurgia enfim botaram a gente na ambulância nos deixaram lá aguardando a boa vontade deles enquanto eles estavam lá na frente do hospital conversando e aí de repente minha mãe começou a perder sangue novamente e foi quando eu saí da ambulância desesperada e falei com a pessoa que iria nos levar falei que a minha mãe estava perdendo sangue enfim levaram a gente para um outro hospital e lá também o atendimento não foi dos melhores devido a essa desconfiança né de que a minha mãe havia tentado um suicídio de que de repente aquilo foi um ato feito de propósito e lá no hospital gradativamente a ficha foi caindo e eu chorava pra caramba no corredor do hospital até porque naquele dado momento minha mãe não corria mais né risco de vida mas ela corria o risco de perder a mão resumindo ela não perdeu a mão mas ela fez duas cirurgias mas ainda assim ela ficou sem o movimento total da mão tá e eu gostaria até de chamar a minha mãe aqui pra quem não conhece conhecer ela e pra que vocês possam visualizar de perto né a situação atual da mão dela pra que a gente possa dar prosseguimento a nossa reflexão com relação a isso bom essa é a minha mãe Paula tá e aqui ó como vocês podem ver aqui foi aqui está o corte dela foi toda essa dimensão aqui tá e aqui foram umas cirurgias ela fez uma cirurgia aqui e outra cirurgia aqui né então ela ficou com esse defeito que ela diz que dói muito se bater aqui né e ela não tem o movimento total da mão a mão dela não se movimenta não fecha nem abre totalmente tá e inclusive como ela ficou com essa mão dessa forma defeituosa ela usa muito a outra mão né ela passou a usar muito a outra mão e a outra mão dela também ó já está atrofiando devido ao uso excessivo dessa mão porque nem tudo ela consegue fazer com essa mão aqui tá obrigada de nada então gente esse acidente quando revivido por meio das lembranças hoje em dia me leva a duas questões né primeiro o não julgar a dor do outro sabe a gente nunca sabe de fato o que existe por trás daquela dor entende julgavam a minha mãe de ter tentado suicídio sem saber que a minha mãe é uma mulher cheia de vida e a última coisa que ela queria naquele momento era morrer né então o que é que acontece diante da dor do outro seja uma dor física seja uma dor emocional não cabe a nós julgar sabe não cabe a nós ser indiferente penso que mesmo que a minha mãe naquele dado momento tivesse tentado suicídio mas o cuidado o amor teriam que fazer parte sabe do gesto de cada um dos médicos que atenderam a minha mãe naquele momento ninguém tenta suicídio porque está feliz da vida com a vida existe uma dor emocional ali que precisa de amor sabe que precisa de cuidado então Jung ele dizia né conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana e aí eu reformulo dizendo que ao tocar na dor do outro seja apenas humano né e uma outra questão que esse acidente me remete é o amor mesmo sabe é poder dar valor a cada segundo que eu devolto a minha mãe é poder aproveitar enquanto ela se faz viva na minha vida quando eu lembro desse momento hoje em dia né eu olho eu olho para minha mãe e penso que ela poderia não estar mais aqui comigo hoje em dia quando eu me recordo desse momento em específico quando eu lembro da minha mãe sangrando sabe extremamente pálida parecia que todo o sangue que ela tinha estava sendo jorrado por meio daquele corte naquele momento sabe e hoje em dia quando eu penso que ela poderia não estar aqui comigo que ela não poderia mais estar aqui comigo eu automaticamente faço o exercício de pensar em como seria como seria a minha vida sem ela e claro teria um vazio imenso né e aí nessas horas é nessas horas que eu a beijo que eu abraço que eu a amo porque eu sei que essa hora vai chegar né ninguém é eterno e quando chegar eu quero poder estar tranquila sabe eu quero poder ter aproveitado a vida dela para dizer para ela o quanto ela é importante para mim o quanto eu a amo porque eu não quero deixar para fazer isso no dia da sua morte por meio de uma postagem no facebook né eu quero poder dizer isso enquanto ela está viva sabe olhando nos olhos dela enquanto vida ela tiver e assim quero ser também com todas as outras pessoas que eu amo sabe meu irmão amigos minha avó porque a vida é trem bala sabe como diz Ana Vilela e nós somos apenas passageiros e quando eu escuto essa música eu sou instantaneamente remetida aos dizeres de Mário Sérgio Cortella quando ele diz que o que importa é o que fazemos da vida até que a morte não aconteça o que importa é o que fazemos da nossa vida para que essa vida não seja banal para que essa vida não seja superficial para que essa vida não seja fútil pequena no dia que eu me for eu penso que eu quero fazer falta sabe eu quero fazer muita falta e fazer falta não significa ser famosa não significa ser importante há uma diferença muito grande entre ser famoso e ser importante e eu não quero ser famosa eu quero realizar o meu trabalho de forma que as pessoas me importem daí vem o termo importante né eu quero fazer realizar o meu trabalho de forma que as pessoas me importem para dentro delas porque eu pude fazer algo por elas porque eu pude cuidar de uma dor com delicadeza com amor com humanidade sabe sem julgar sem julgar o que está por trás daquela dor eu acho que foi para isso que a psicologia me escolheu e eu acredito que é para isso que a medicina escolhe tantas e tantas pessoas para ser médicos mas infelizmente parece que quando chegam lá o status né sobe a mente e quando lhe chegam situações desse tipo né alguns deles se acham um deus e no direito de julgar e de ser indiferente e de ser um robô mesmo né e enfim a psicologia acredito que me escolheu para poder fazer mesmo algo pelas pessoas sabe pela dor das pessoas e para isso eu penso que eu preciso ter uma vida que não seja pequena e uma vida ela se torna pequena quando ela é uma vida apoiada só em si mesmo só fechada em si e eu preciso sabe eu sinto o desejo de transbordar eu sinto o desejo de ir além da minha borda eu preciso me comunicar eu preciso repartir sabe sem dúvida a minha vida é curta a vida de todos nós é curta e é por isso que eu tenho tanto desejo de que a minha vida não seja pequena porque eu sei que ela é curta e aí gente eu gostaria de encerrar recitando para vocês a música Diana Villela que inclusive é uma música que quando eu escuto ela me remete muito a esse dado momento sabe do acidente da minha mãe então enfim como ela diz não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz sabe e aí eu tomo muito isso para mim é muito mais do que trazer uma reflexão aqui para vocês e escutar mais do que a minha própria voz sabe é sobre dançar na chuva na chuva de vida que cai sobre nós é saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito é saber sonhar e aí fazer valer a pena cada verso cada verso daquele poema sobre acreditar não é sobre chegar no topo do mundo sabe me formar como psicóloga e simplesmente saber que eu venci é muito mais que isso sabe é sobre escalar mesmo escalar e sentir que o caminho fortaleceu é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações e assim ter amigos ter amigos em todas as situações a gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais porque quando menos se espera a vida a vida ficou para trás segura teu filho no colo sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui que a vida a vida te embala parceiro e a gente é só passageiro para estes a partir gente obrigada mais uma vez pela atenção de vocês um beijo enorme a todos e um abração bem gigante em todos os meus seguidores em todas as pessoas que acompanham o meu canal um abraço gigante de urso para vocês tá bom e aí Obrigado.